Eu, na função de médico e diretor das duas unidades, eu costumo dizer assim, nós estamos lá para atender todos da melhor maneira possível, né? E aquilo que eu te falei, cada cabeça é sua sentença, né? Se a pessoa sabe que ele tem um idoso em casa que tem comorbidade, ele tem que raciocinar que ele estará correndo risco de adquirir uma doença, né? E levar para esse seu familiar, certo? Então, assim, é aquilo, cada cabeça é sua sentença. Agora, o que que eu vou te falar, cara? Como brasileiro, esquece a função de médico, como brasileiro, é da nossa cultura o carnaval, certo? Nós estamos hoje com casos ativos, sim, um internado que, na verdade, não internou pelo Covid. Então, não vejo, neste momento, motivos para que se cancele o carnaval, tá? É como eu estou dizendo, é uma pergunta difícil, eu estou te dando uma resposta técnica, né? Que, se você é portador de comorbidade, não vá, você estará correndo risco de vida. Se você tem um idoso, por mais que é jovem, em casa, com comorbidades, não vá, você estará correndo risco de adquirir a doença e passar para o seu familiar.